Olá, testamos a TV QLED série Q800T de 65 polegadas, uma das mais sofisticadas do mercado. A começar pelo seu design elegante com acabamento em alumínio na parte externa da moldura e na base, que tem altura e rigidez de sobra para manter a TV suspensa no móvel. A tela de 2,5 cm tem a parte traseira plana e isso faz uma boa diferença estética caso seja instalada na parede. Há quatro entradas HDMI, uma no padrão 2.1 de maior capacidade que garante suporte a games mais avançados. Também novidade é o recurso multitela, capaz de dividir a tela para exibir tanto o que é mostrado na TV quanto no smartphone. Inteiramente em alumínio, a versão mais bem acabada do controle remoto único pode comandar fontes de sinais conectadas por HDMI e traz microfone para comandos de voz. Além de comandar a TV por Wi-Fi ou Bluetooth, o aplicativo SmartPings controla dispositivos inteligentes para iniciar uma automação. Pelo app, dá também para configurar o modo ambiente 3.0 e escolher imagens interessantes ou fotografar a parede da sala. Este ano, a Samsung traz na maior parte de suas linhas 3 opções de assistentes, o Bixby, Google e Alexa, que já funciona em português embutido na TV. Além de compatibilidade com Dolby Atmos, a Q800T calibra o som para se adaptar ao ambiente e ao conteúdo reproduzido. Tudo é feito com algoritmos que visam ainda acompanhar a movimentação na tela, através de seus pequenos falantes distribuídos em 8 canais. Na prática, os diálogos se tornam mais claros e a sensação de som espacial nos filmes fica mais evidente. A Q800T trabalha com o processador Quantum 8K, que executa todos os modos inteligentes de som e imagem da TV, como também a primordial upscanning de sinais HD, com o uso de inteligência artificial. Em jogos de futebol na TV digital e vídeos HD via streaming, vale pontuar a clareza das imagens, a boa nitidez e as nuances de cores bem exploradas. Após escolher o modo de imagem filme, vimos uma profundidade de preto admirável, graças ao backlight, local diamond do tipo matriz completa, que revelou também muitos detalhes em cenas escuras, além do ótimo potencial de contraste dessa TV. Durante a reprodução de filmes e documentários, cores intensas, ricas e brilhantes chamaram a atenção nessa tela de pontos quânticos, talvez em razão do elevado pico de brilho, bastante útil se a sala estiver naturalmente iluminada. A Samsung manteve o painel VA, como uma película que melhora substancialmente o ângulo de visão, preservando a tonalidade das cores para quem não estiver de frente para a tela. Mas nada se compara a um conteúdo com resolução 8K. São mais de 33 milhões de pixels RGB, cerca de 16 vezes mais elementos que a resolução Full HD e 4 vezes mais que a resolução 4K. Como o conteúdo em 8K ainda é escasso, foi preciso baixar da internet ou ver pelo YouTube trechos de documentários exibidos por essa TV, com níveis de detalhamento e profundidade fascinantes. Para ver o teste completo, com os prós e contras da nova Samsung QLED 8K, baixe a edição de setembro, número 292, em seu computador, tablet ou smartphone. Não perca!